Olá, meus queridos alunos! Então, hoje nós vamos estar falando sobre o dobro. O dobro é um numeral multiplicado duas vezes. Então, se a gente tem o número 3 e a gente quer o dobro do número 3, então a gente tem que fazer o 3 quantas vezes? Duas vezes. O dobro de 3 é o 3 quantas vezes? Duas vezes. Então, 3 mais 3 é igual a 6. O dobro de 3 é 6. Agora a gente vai fazer isso em forma de bolinha, tá? O dobro de 4. O dobro de 4 são quantas vezes o 4? Duas vezes. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. 4 bolinhas. Mais quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4. Quantas bolinhas tem ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o dobro de 4 é igual a 8. Então, o dobro é sempre duas vezes o numeral. Vamos mais um exemplo. O dobro de 6. O dobro de 6 é o 6 quantas vezes? É o 6 duas vezes. Duas vezes o 6. Que fica 6 mais 6. 6 mais 6 é igual a 12. Então, o dobro de 6 é igual a 2 vezes 6. 2 vezes 6 é igual a 12. Continuando, agora nós vamos falar sobre o triplo. O triplo é o numeral quantas vezes? Três vezes. Então, se nós temos aqui o número 2 e queremos saber o triplo de 2, nós temos que colocar esse número quantas vezes? 3 vezes 2 mais 2 mais 2, vamos ver quanto é? 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Então, o triplo de 2 é igual a 6. Agora, vamos fazer o exemplo com bolinhas. O triplo de 3. O triplo de 3. 1, 2, 3. Mais 1, 2, 3. Mais 1, 2, 3. Então, nós temos 3 vezes o 3. 3 bolinhas 3 vezes. 1, 2, 3. 1 vez. 1, 2, 3. 2 vezes. 1, 2, 3. 3 vezes. Agora, a gente vai juntar as bolinhas e saber quantas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o triplo de 3 é igual a 9. O triplo de 3 é igual a 9. Agora, vamos ver o triplo de 5. O triplo é quanto? 3. 3 vezes o numeral. Então, de 5 vai ficar 3 vezes o 5, que é igual a 1, 2 e 3. Vamos ver quanto é que dá o triplo de 5? O triplo de 5 é 3 vezes o 5. Aqui, a gente botou ele 3 vezes. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. Então, o triplo de 5 é igual a 3 vezes o 5. 3 vezes o 5 é igual a 15. Bem, agora, nós vamos ver o dobro com objetos. A tia Ana Cláudia vai usar as canetinhas. Então, o dobro é o numeral vezes 2, 2 vezes. Então, a tia aqui quer o dobro de 3. O dobro de 3, a gente vai usar a canetinha. É o 3 quantas vezes? 2 vezes. Então, aqui, o 3, 3 canetinhas, 2 vezes, mais 3 canetinhas. Vamos ver quantas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o dobro de 3 é igual a 6. Agora, nós vamos ver o triplo. Aqui, também, usando as canetinhas. O triplo é o numeral 3 vezes. Então, a gente vai fazer o triplo de 2. 2 canetinhas, 2 canetinhas, mais 2 canetinhas. 3 vezes. 3 vezes 2. 2, 2, 2. 3 vezes. 3 vezes 2. Triplo. 3. 2, 2, 2. Vamos ver quanto é 3 vezes 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o triplo de 2 é igual a 6. Espero que vocês tenham gostado dos exemplos que a tia deu. E agora, a gente vai fazer o exercício do livro. Tá bom? Um beijo na pontinha do nariz. Paz e bem. Tchau. 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 Tchau.